Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Vanessa, esse é o canal Madame Mística Oráculos, sejam todos muito bem-vindos. Bom, o nosso vídeo de hoje vai ser uma mensagem do povo cigano. Vamos ver o que eles trazem para você aí, os próximos acontecimentos, as previsões, né? Os avisos que também são muito importantes, tá? Mas antes de começar, vou convidar você para participar do Reiki. Quem não conhece, o Reiki é uma energia de cura, pode ajudar em todas as áreas das nossas vidas, tá? Então, se quiser fazer parte dessa corrente, deixa o teu nome completo ou as tuas iniciais, sempre com a data de nascimento, dia, mês e ano, não esqueça, tá? Não adianta colocar só o nome. Tem algumas pessoas que colocam aí o nome, né? Coloca os dados e coloca aí família. Não adianta também, tá? Sempre os dados completos eu preciso para fazer esse envio. E se você também quiser colocar o seu pet, o seu cachorro, o seu gatinho, né? Passarinho, deixa o nome dele, sempre deixa a espécie também, tá bom? Toda noite eu faço o envio das energias para vocês, tá certo? Vamos lá, então. Duas opções de escolhas. A primeira é uma ametista e a segunda é um cristal branco, tá? Então, já sabe, se vocês quiserem, pausem o vídeo, se precisar, ouçam as duas opções. Às vezes, vocês escolhem, né, um baralho, um cristal e a leitura não faz sentido nenhum. Ouça a outra opção, tá? Outra coisa que, de vez em quando, eu falo para vocês, não deixem a opção ou a leitura aí no meio do caminho, né? Eu acredito que sempre tem uma mensagem, sempre tem alguma coisa que vocês vão aproveitar na vida de vocês, tá bom? Vamos lá, então? Vamos aqui na primeira opção, quem escolheu a ametista. Vamos ver o que o povo cigano está trazendo agora. Então, vamos lá. Salve o povo cigano, optia. Lembrando aí, pessoal, né, hoje é sábado, né, esse vídeo vai ao ar no sábado. Amanhã, domingo, a gente tem a leitura dos próximos sete dias, mais a mesa radiônica, tá? Então, se quiser participar, receber a energia de cura da mesa radiônica, não percam o vídeo de amanhã, sempre no final tem essa sessão, tá bom? Vamos lá, então? Vamos ver o que o povo cigano traz para vocês nesse momento. Olha, o povo cigano já começa falando aqui para vocês o seguinte, tá? Tem alguma mudança no caminho de vocês e tem uma escolha muito importante a ser feita, tá? O que que eles falam aqui, né, nessa primeira parte da leitura? Já começa, né, já vem com a mensagem muito forte de alguém, né, tentando de alguma forma retomar algum tipo de contato com você. Esse contato foi rompido e eu acredito que, pelo menos por aqui, para a grande maioria das pessoas, esse contato é com uma mulher, né? Então, você vai adaptar aí para a área da tua vida, pode ser um amigo, pode ser uma amiga, né? Pode ser um relacionamento, sim, afetivo, pode ser uma coleguinha aí de trabalho, pode ser um parente, aí um familiar, tá? Então, você sempre vai adaptar aí para a tua situação, com quem você rompeu recentemente. E o que que o povo cigano está falando? Que essa pessoa, de alguma forma, é como se ela estivesse tentando bolar algum tipo de artimanha para tentar voltar para a tua vida, tá? Algumas pessoas aqui podem usar de manipulação, podem usar de problemas de saúde, tá? Que não existem, no caso, tá bom? Então, o povo cigano fala para vocês ficarem um pouquinho atentos. Não é uma pessoa que vem com boas intenções, né? Eu vejo que aqui foi um corte brusco, assim, é uma situação que talvez tenha perdurado por muito tempo, mas quando você definitivamente resolveu romper essa situação, aqui eu vejo que para você voltar atrás, assim, vai ser muito difícil. Então, e é o que o povo cigano recomenda, tá? Você tomar cuidado, você tomar atenção com essa pessoa que volta, né? Com essa mulher que tenta voltar para a tua vida, tá? O povo cigano está falando aqui de, pode ser uma opção difícil, pode ser uma escolha difícil, mas é a tal história, gente, escolham por vocês, tá? Sabe por quê? Eu olho essa leitura aqui e parece que o povo cigano fala assim, foi a pessoa que teve na sua vida, sabe aquela pessoa que faz questão de te machucar, né? Aquela pessoa que às vezes sabe de alguma situação delicada da tua vida e faz questão de dar aquela cutucada, né? Isso para mim não é nem uma pessoa que não tem filtro, né? Uma pessoa que, isso é uma pessoa que não tem sensibilidade nenhuma, não tem respeito com o próximo, tá? Então, esse tipo de pessoa, eu acho que vocês têm que manter longe da vida de vocês, tá? Isso eu acho, né? E o povo cigano está falando aqui de algum tipo de opção, de algum tipo de escolha que vocês têm que fazer que talvez possa ser até um pouquinho difícil, mesmo porque essa escolha pode, aqui no caso, envolver outra pessoa, tá? Então, assim, se priorizem muito, tá? Vocês logo aparecem aqui nessa primeira parte da leitura. Então, o povo cigano mostra a vocês nesse momento de buscar novidades, né? De fazer novos planos, de realmente continuar fazendo essa limpeza na vida de vocês. E aqui é limpeza como um todo, tá, gente? Aqui é uma limpeza, assim, quem te serve, né? Quem te serve ficou estranho, mas assim, quem agrega alguma coisa na tua vida, quem não agrega, né? Quem está aí só para se aproveitar ou para viver curiando aí a tua vida, querendo saber como você vive. Coisas materiais, tá? Coisas materiais também. O povo cigano fala aqui, talvez seja o momento de você parar e fazer uma bela limpeza, né? Eu sempre falo, né? Aquele canto do armário que está ali entocado, cheio de coisa, e provavelmente você não usa. Às vezes, objetos pessoais também, coisas quebradas, né? Às vezes a gente guarda e fala assim, ah, vou mandar arrumar. Nunca manda arrumar, né? Então, assim, ou você doa, ou você joga fora o que não tem jeito, tá? Então, tem... O povo cigano pede para vocês aqui, né? Começar, aproveitar que a gente está... Essa leitura está indo ao ar aqui, né? Dia 1º de abril. Então, aproveita esses próximos 30 dias aí, né? Lógico, gente, é uma leitura temporal, né? Independente do dia que você esteja vendo isso, adapta aí, né? Conta 30 dias a partir disso. Aproveite os próximos 30 dias para reorganizar a tua vida, tá? Aqui, o povo cigano está falando de umas pessoas assim, algumas pessoas que estão pensando, né? E sintam lá no fundo a necessidade de fazer caridade. Talvez não saiba nem por onde começar. Às vezes, aquela pessoa que não quer estar na linha de frente ali. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, né? Às vezes, ter contato com pessoas doentes, com asilos, com animais também. Então, assim... Claro, gente, a caridade, né? A generosidade com o outro sempre é uma coisa muito bonita. Só que estar na linha de frente, né? Contato ali com quem é o necessitado, com quem precisa disso. Você tem que ter um emocional muito bem estruturado. Então, assim... Às vezes, é melhor você tentar contribuir de uma outra forma, né? Que é ajudar uma instituição que resgata cachorros. Ajuda com comida, ajuda com remédio, né? Às vezes, ajuda com dinheiro, se você puder também, tá? E a mesma coisa para os outros... Para as outras opções aí, né? E, às vezes, não necessariamente você vai ajudar essa instituição, né? Às vezes, você pode ajudar uma pessoa conversando, né? Dando uma palavra, tá? Isso pode estar, inclusive, incluído dentro da tua religião. Às vezes, alguma pessoa pode vir te procurar para pedir ajuda e eu até acredito que isso aconteça, né? A pessoa precisa desabafar e sabe que você vai, de alguma forma, ouvir, né? Eu não digo aqui que você tenha que dar soluções, mas sabe aquele ombro amigo que alguém, às vezes, precisa? Então, faça isso. Isso também a gente pode entender como uma espécie de caridade, tá? O povo cigano vem trazendo aqui uma abertura muito grande para vocês, tá? Eu sinto aqui, né? Que eles querem falar assim, não percam, né? Não percam as esperanças. Não percam a fé. Eu vejo vocês aqui num período de energia muito positiva, como se essa energia positiva começasse a vibrar de forma muito mais intensa na vida de vocês. E vocês também têm que se abrir para isso, tá? Força positiva, energia positiva, iluminação, tá? Tem gente aqui, ó, isso aqui eu posso falar para vocês que é um encontro com a espiritualidade, tá? E para algumas pessoas a gente pode entender que esse encontro com a espiritualidade está ligado até com uma visita de alguém que já faleceu, tá? Uma visita, um sonho, uma mensagem. E também, para mim, vem muito forte aqui a ligação com o feminino e para quem acredita, para quem é filho, para quem gosta, com o mamãe Oxum, né? Então, você pode sonhar, você pode ler alguma coisa que você vai entender que vai fazer sentido na tua vida, tá? Mas é um recado espiritual aqui, a gente tem a presença também de Oxalá aqui, tá bom? Trazendo algum tipo de abertura e algum tipo de clareza, né? Então, aproveitem os próximos 30 dias para trabalharem a vida espiritual. Aqui, ó, desculpem, gente. Aqui, eles estão confirmando algum tipo de limpeza que foi feito na sua vida espiritual, né? Vocês saem de um momento bastante instável, foi uma escolha difícil, então, a gente sempre traz aquela ideia aqui da desconexão de alguma energia, de alguma religião, de alguma pessoa que trabalhava, né? Com a vida espiritual e traz vocês entrando num momento de clareza, num momento, assim, de firmeza, como se vocês entendessem mais o próprio caminho espiritual, né? E para mim aqui, para a grande maioria das pessoas, é um momento de você trabalhar essa área da tua vida mais solitário, tá? Mais sozinho, tá bom? Vamos ver o que mais. Tem gente aqui que está pedindo ajuda para a espiritualidade, está pedindo caminho, né? Está pedindo uma resposta. Dentro dos próximos sete dias aí, com certeza, você vai ter essa resposta, tá? o povo cigano está pedindo aqui muita atenção com relação a documentos, tá? Tudo que envolve papel, porque aqui é primeiro, né? Aqui pode ser o preenchimento de um documento errado, pode ser a perda de um documento muito importante também, tá? Então, o povo cigano está pedindo bastante atenção nessa parte de documentação. Outra coisa, eles falam que vai chegar até vocês uma notícia que vai decepcioná-los, tá? Essa notícia está ligada a um homem, né? É... Eles não me falam aqui, né? Qual que é a relação que tem, mas é um homem que talvez vocês já estejam bem desconfiados, tá? É um homem aqui, ó, que acredito que muitas pessoas depositaram confiança nessa pessoa, só que essa pessoa de confiável não tem nada. É uma pessoa muito... que tem uma dualidade muito grande, tá? Então, o povo cigano está falando que essa informação, essa confirmação chega para vocês aí nos próximos dias, tá bom? Aqui, povo cigano, né? Por que que eles estão falando, né? Já abriram falando aqui dessa... desse aviso, desse alerta com relação a esses papéis. Aqui são papéis importantes, tá, gente? Aqui, vocês podem entender também como renovação de documentos, não perder prazo, não perder data, tá? Para não andar com nenhum tipo de documento vencido aqui. Por quê? Aqui vai surgir alguma oportunidade que vai estar relacionada a esses papéis, né? Então, por isso que precisa ter tudo em ordem. Às vezes, a documentação que tem a relação com o trabalho, às vezes você está, sei lá, sem o teu RG, sem uma habilitação, né? Então, eu espero que vocês organizem isso mesmo, porque tem uma abertura aqui de trabalho. Principalmente, quem estava buscando uma colocação aí há muito tempo, né? Era um grande desafio que você estava enfrentando na tua vida, o povo cigano vem falando que você vai ter vitória, tá? Então, provavelmente, dentro desses 30 dias aqui, que eu determinei essa leitura, você vai ter alguma resposta positiva, né? É um caminho que não foi fácil. Muitas pessoas na área do trabalho vêm de um passado aqui, ou de um trabalho muito cansativo, às vezes, aquele trabalho braçal mesmo, ou um acúmulo de funções, tá? Que ainda assim não houve reconhecimento, teve puxação de tapete aqui, tá? Então, o povo cigano vem falando que esse período mais negativo do teu trabalho, da tua vida profissional, vem ficando pra trás, né? E traz aqui, inclusive, tá? Quem trabalha autônomo, né? Ou quem depende diretamente de clientes, o jogo fala também de uma abertura, né? Da chegada de novos clientes, Aqui tem um aumento de público pra você, um aumento de procura, tá? Então, você que é autônomo, sei lá, você que pode ser da área da beleza, aí, né? Eu vejo muito essa questão da área da beleza, pode ser cabeleireira, pode ser manicure, né? Você também, os meninos aí também que trabalham com essa área, tem esse aumento de público aí nos próximos dias, tá? E aqui tem gente meio perdida também na profissão, tá? Está insatisfeito com o que está fazendo hoje e está buscando uma nova colocação, eu vejo o povo cigano trazendo essa questão da arte aqui muito forte, tá? Da arte e da beleza, né? Parte de decoração também, a gente pode entender um pouquinho como artesanato, né? Se você tem essas habilidades, eu acredito que muitas pessoas tenham, né? A habilidade, o dom, às vezes, é treinar, é desenvolver, tá? Mas pra área da beleza aqui está muito, está muito positivo esse jogo, mesmo porque, né? Indo pra essa área da beleza que logo a gente faz essa ligação com autoestima, o povo cigano pede pra que vocês tomem atenção com a autoestima de vocês, né? Tem gente que está muito largado mesmo, né? Pra falar o português, claro, tá? Então, às vezes, dá um trato aí no visual, né? Às vezes, não cuida no cabelo, né? Mulherada aí, dá uma hidratada, às vezes, tem que retocar uma tinta, faz uma unha, eles falam da necessidade de você olhar no espelho e gostar do que você vê, porque tem pessoas aqui que não estão gostando, estão com problemas de autoestima, tá? Então, o povo cigano pede essa atenção aí na tua vida, né? Por quê? Quando você olha no espelho e você não se sente bem, você acaba se sabotando, então, muita gente evita fazer muitas coisas porque acha que está feio, que está feia, tá? Só que assim, tem jeito, né? Dá pra dar um tapa aí no visual, como a gente fala. E aqui, não é só a questão da beleza, é a questão do autocuidado mesmo, né? De você se tratar bem. Então, o povo cigano está pedindo isso pra vocês, tá? Tem pessoas querendo começar algum tipo de curso, né? Algum tipo de estudo e está bem evidenciado aqui, né? Principalmente, aqui a gente tem cursos de curta duração, o povo cigano fala pra vocês que é bem positivo isso, né? O povo cigano também fala de algum tipo de desgaste saindo da tua vida e aqui eu vejo que isso está muito ligado ou ao teu espiritual ou à tua área energética. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem fazer os banhos, né? Que a gente sempre fala aqui, né? Banho de descarrego, banho de limpeza, vira e mexe, eu sempre dou umas ervas aqui, faça um banho de eucalipto, né? Depois faça um banho de atração, faça um banho de... Eu particularmente gosto bastante do hibisco vermelho pra potencializar, pra energizar, tá? Podem fazer um banho de alecrim se tiverem se sentindo muito pra baixo, né? Eu recomendo aqui coisas que eu sei que funcionam pra mim, tá? Então, dá uma busca aí na internet que vocês vão encontrar também muitos banhos, e a definição de cada um, o que é de limpeza, o que é de descarrego, tá? Então, foquem aí nisso. Ó. Tem alguém de olho no teu dinheiro, tá? E aí você pode falar, eu não tenho dinheiro, né? Tem alguém de olho em alguma coisa relacionada ou a bens materiais, ou a tua prosperidade, tá? Tem alguém tentando causar algum empecilho, alguém tentando, sabe a sensação que eu tenho? De alguém tentando te dar um golpe, de alguém tentando fazer algum tipo de armadilha, tá? Então, o povo cigano vem falando pra você bastante atenção. O que que pode ser isso? Né? Aqui pode ser empréstimo de dinheiro, né? E aqui tá muito voltado pra aquela história assim, sabe aquela pessoa que quase te exige que você empreste esse dinheiro? Que vai falar assim, você tem mais condições do que eu e você vai, você tem que me ajudar? Sempre falo aqui, você não tem que nada, você ajuda se você quiser, tá? Só que aqui, ó, gente, de novo, né? Isso sai muito aqui e novamente o povo cigano tá vindo avisar. A historinha que essa pessoa vai contar é uma historinha mentirosa. A gente tem uma raposa ali, né? O principal, pra mim, né? o principal significado aqui da raposa é a deslealdade. Então, tem alguém tentando agir de forma desleal com você. E vou falar uma coisa, vocês já caíram nessa história mais de uma vez, né? Nessa história de ajudar. É o velho exemplo que eu dou aqui. A pessoa fala que precisa de um dinheiro pra comprar o remédio, dois dias depois tá lá na baladinha, né? Então, é pesar, tá? É pesar, muito bem a dosar quem que vocês sentem no coração que realmente precisa, né? Ah, falando, você precisa de um remédio? Me dá aqui o nome do remédio que eu vou comprar pra você, tá? Então, não entreguem dinheiro na mão de ninguém. O povo cigano tá sendo muito claro aqui. Não é uma situação verdadeira que a pessoa tá criando pra você, tá? Aqui também, a gente pode entender como uma pessoa pedindo algo material emprestado. Não sei, gente. Me empresta sua batedeira, né? Me empresta, sei lá, seu ferro, me empresta seu carro, me empresta seu secador. Não é pra emprestar, tá? É uma pessoa totalmente sem cuidado aqui com as coisas, tá? É uma pessoa que não valoriza nada. Ela nem se valoriza, não vai valorizar as coisas dos outros, tá? Então, o povo cigano já vem gritando aqui. Mesmo porque, pra vocês, dentro dos próximos 30 dias, a gente falou daquele aumento de clientes, De uma melhoria da possível recolocação profissional, então, o povo cigano vem trazendo aqui, é como se fosse um golpe de sorte até na tua vida financeira. Pra algumas pessoas, principalmente quem gosta de fazer joguinhos aí, tá? Pode ser um período muito benéfico pra você fazer uma fezinha. Não digo que você vai ganhar um acumulado, um prêmio total, mas, quem sabe, ganha um prêmio de menor valor aí que dá uma ajudinha na tua vida, tá? Então, segura o teu dinheiro, tenha domínio do teu dinheiro, tá? Tenha inteligência, tenha esperteza pra usar, tá? Principalmente no que está relacionado a outras pessoas. Aqui, ó, pra vocês entenderem, é uma pessoa mais nova que você, tá? Pode ter relações familiares? Pode, aqui pode ser um irmão mais novo, uma irmã mais nova, né? Então, o povo cigano tá falando, segure esse dinheiro porque você vai se arrepender lá na frente, tá? Ó, tá bem aberto aqui também pra novos relacionamentos, tá? Relacionamentos que estão começando, então, ou que já vão começar, às vezes você tá em conversa aí com alguma pessoa, tem muitas pessoas aqui, assim, que estão desconfiadas, né? De quem tá aparecendo na tua vida. E o povo cigano fala assim, não é pra ficar desconfiado, né? Às vezes você conversa com uma pessoa que tem uma energia leve, uma boa, e você, vem de um período aí que talvez você não tenha tido relacionamentos legais, então, pra você, a desconfiança é muito grande, então, o povo cigano fala não desconfie, tá? Eles falam pra tomar cuidado também com algum tipo de contrato que é feito só de boca, né? Tudo que for contrato, tudo que estiver ligado a material, a dinheiro, gente, tem que ser tudo certinho, tá? Tudo documentado certinho, se precisar de cartório, tudo correndo direitinho, não é pra fazer nada de boca, tá? Quem tem filhos pequenos aí, crianças, né? Ou convive, ou tem alguma ligação, o povo cigano tá falando assim, ó, tem algum pequeno problema aí do meio do caminho que pode tirar um pouquinho o sono de vocês, tá? por quê? Aqui pode ser um gasto excessivo com uma criança, alguém pede um dinheiro também, a gente vai entrar na mesma história do empréstimo ali, alguém que fala pra você, nossa, preciso, sei lá, comprar um material pra criança, aí o material é um valor exorbitante, assim, então, é, povo cigano fala que talvez tenha situações, principalmente quem trabalha, quem paga pensão aqui, quem ajuda no sustento de uma outra criança, tá? Povo cigano fala que precisa talvez dar uma, uma, uma olhada nisso, né? Tem dinheiro aqui que tá indo pelo ralo ou não está indo diretamente pro teu filho, pra tua filha, né? Tem alguém se aproveitando aqui, lembra da raposa ali em cima, é, uma desonestidade, e eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Isso é pra casos bem pequenos, principalmente aí quem tá nessa questão da pensão, sabe qual a impressão que eu tenho que você paga, né? A pensão, às vezes dá até mais dinheiro, e essa pessoa usa principalmente pra parte espiritual, né? E pra, não é pra parte espiritual positiva, então, pra bom entendedor, meia palavra basta, tá? Não vou me alongar mais nisso daqui, mas, fiquem espertos aí com relação a ajuda, a pensão, tá? Ó, os próximos 30 dias aqui, o que que o povo cigano fala pra vocês? É, vocês vão estar passando por muitos encerramentos, né? O que que isso quer dizer? Muita coisa tá ficando pra trás, vocês vão estar aqui, é, se sentindo mais firmes, mais seguros nas decisões de vocês, tá? Então, ali ao final desses 30 dias, a gente pode entender, tá? Mais ou menos, essa média tá, 30, às vezes 40, às vezes um pouquinho mais, vocês vão ter a plena certeza que vocês tomaram as decisões certas na vida de vocês, pelo menos nesse momento, né? Era o que precisava e o que deveria ser feito, né? Nesse momento, tá? Então, eles estão trazendo essa certeza, essa firmeza, estou no caminho certo, estou no caminho certo no meu trabalho, estou no caminho certo na minha família, né? no meu relacionamento, tá? Então, é, eu acredito que se encerra um ciclo aqui muito mais frágil na vida de vocês, muito mais instável e vem esse ciclo de mais, né? De mais força, tá? Pessoas aguardando aqui, é, resoluções de justiça e aqui essa resolução chega, tá? Tem um, um novo ciclo aqui, eu vejo muitas pessoas aqui, inclusive vão ter vitória, tá? A carta da lua ali, pra mim, ela vai trazer um tipo de honraria, algum tipo de benefício, né? Mais ou menos como se fosse na vida profissional, então, é, a gente tem aqui montanha, chave e lua, tá? Então, isso pode indicar sim uma vitória que você vai ter em alguma situação de justiça, tá? Então, tá um processo rolando, tá esperando o resultado, né? Vai ter algum tipo de audiência, eles falam que vai ser positivo, tá? O povo cigano fala de processos de ansiedade que vocês, é, conseguem trabalhar esses processos de ansiedade, o povo cigano fala de vocês entendendo quem é amigo e quem não é amigo, tá? Aqui, ó, tem um amor muito gostoso no teu caminho, né? Se você não vive esse amor, você vai viver, né? É uma pessoa, principalmente pra quem não vive ainda, que assim, tá pensando muito em você, é uma pessoa que tava com o coração mais duro por alguma coisa que aconteceu, mas assim, a dureza dele tava só na casca, sabe? Na parte externa. E agora parece que essa pessoa, de alguma forma, vai se declarar pra você. Quem já está num relacionamento mostra que essa reafirmação desse sentimento, tá? A gente pode entender também de papéis sendo colocados na relação, então, casamento mesmo, né? Realmente definindo uma data, definindo ali um casamento pra vocês, tá? O que mais que o povo cigano traz? Ele fala também de entrada de pessoas na sua vida, assim, pessoas confiáveis, tá? Pessoas que vocês sabem que podem contar, tá? Saiu muita gente ruim e assim, não é que, não é uma reposição, tá? Eu acredito que teve uma limpeza muito grande também, inclusive na parte familiar, né? Mas o povo cigano traz pessoas confiáveis e pede, né? Ele tá pedindo pra vocês trabalharem a autoconfiança, a firmeza de vocês, não deixem, né? Ninguém falar que vocês são fracos, tá? Ó, aqui eles confirmam a tentativa de retorno, tá? Daquela, logo na primeira abertura que nós falamos, aqui tem essa pessoa tentando retornar pra tua vida, tá? Ó, seguinte, aqui tem alguma pessoa, né? que vai fazer, tem alguma viagem marcada aí, então assim, tem alguém que não tá agindo de boa fé, né? Tem alguém que talvez esteja colocando algum tipo de empecilho, aqui pode ser uma inveja, né? Pode ser um olho gordo de alguém, tá? Uma pessoa, inclusive, aqui que quer medir forças com você. Vou falar uma coisa, isso aqui pode ser em relação a uma viagem mesmo que você vai fazer, isso aqui pode ser em relação a uma grande mudança, o que você queira fazer na tua vida, pode ser essa mudança de casa, né? Então, pra você também ficar atento, né? É capaz que essa pessoa faça alguma coisa pra que a tua viagem dê pra trás, então, o povo cigano fala pra vocês, abram o olho com relação a isso. Tem pessoas buscando cura e vocês vão alcançar essa cura, tá? Não vejo aquelas doenças assim, né? mais graves, mas a gente sabe que tem doenças aí mais simples, mas que às vezes você não acerta um tratamento, não acerta a medicação. Diria pra vocês, juntamente com essa parte aí, lógico, né? Nunca, gente, nunca largar o tratamento convencional, mas tratem o psicológico de vocês, né? Tratem aqui, né? A carta da casa, pode falar da nossa casa interna também, pode falar da necessidade que vocês estão nesse momento de assumir a própria vida, de tomar as próprias decisões. Gente, independe se você tem 18 ou se você tem 80 anos, tá? Às vezes você tem esses 80 anos e você tá vivendo em função de uma outra pessoa ainda, tá fazendo coisas aí para uma outra pessoa, então o povo cigano fala pra você que é hora de você assumir o que você quer, tá? De você buscar inclusive a tua cura pra essa harmonia interna. O povo cigano pode estar falando de mensagens aqui, mas também a outra informação que vem é a necessidade de vocês se afastarem dessas energias, se afastar desse urso aqui, né? Uma pessoa dura, uma pessoa bastante inflexível, tá? Uma pessoa que às vezes acha que é o centro das atenções, né? É um grande obstáculo na tua vida. Tem pessoas que acham que essa personalidade aqui pode ser assim, sabe aquela história, ah, eu não posso me desconectar de fulano porque é da minha família, mas fulano não tá nem aí pra você, entendeu? Tem que ter reciprocidade. Então, o povo cigano fala pra vocês, abre teu olho aqui, tá? Abre teu olho porque tem gente esperando mudança dessa pessoa e não vem mudança. É uma pessoa extremamente fechada, fechada na casca dela e carrega um passado que não consegue colocar pra fora e não vai colocar pra fora, né? Então, o melhor caminho aqui é se afastar, você precisa se curar com relação a esse ser, tá? E acredito que dentro dos próximos 30 dias aí, quem tá buscando a mudança de casa, principalmente quem já está com tudo acertado, tá naquela história, tô esperando a chave, comprei um imóvel na planta, dá pra sair, vocês vão ter uma grata surpresa dentro dos próximos 30 dias, então tem muita mudança sendo feita, tá? E repensem, né? Vai ficar redundante, mas repensem a forma de pensar de vocês, principalmente com relação às outras pessoas. É o que eu sempre falo aqui, gente, se priorizem, tá? Vocês estão numa posição aqui, né? De buscar se priorizar, nada de ficar priorizando o outro, aí. Principalmente, porque assim, vocês estão priorizando essa, né? Muita gente priorizando esse amado ursinho aqui, né? Muita disputa, outra coisa, gente. Vocês têm que também ter um pouquinho de clareza se vocês não estão tentando super proteger uma pessoa e uma pessoa que não precisa de proteção, de jeito nenhum, tá? Então, o povo cigano pede pra que vocês tenham atenção. Ó, o povo cigano traz momentos aqui aonde você vai precisar sim, né? Tomar decisões, né? Vai precisar fazer escolhas mais duras aí na tua vida. O que que você pode fazer? Né? Chama o teu espiritual, chama quem você confia, né? Espiritualmente falando, pede uma luz, pede um caminho, pede uma abertura, não pede pra que o espiritual te traga a resposta pronta, porque já falei pra vocês que essa não é a função, mas assim, pede uma luz, tá? Pede uma ajuda que vocês vão ter, vocês vão encontrar essa resposta aqui no caminho de vocês, tá? É, povo cigano fala pra que vocês encerrem esse período da vida de vocês, se abram aí para o novo, né? Cada semana é um pequeno ciclo, cada mês é um ciclo, tá? Então, por isso que nós trabalhamos muito com ciclos nos baralhos, e o povo cigano fala, agradeça esse ciclo aqui que você tá encerrando, tá? A gente tem a carta da apreciação aqui, que é uma carta que vai falar muito de gratidão, né? Então, agradeça o que você viveu, não interessa se foi bom ou se foi ruim, algum tipo de lição você teve, algum tipo de lição você aprendeu, né? Principalmente a lição de se valorizar, e eles pedem para que vocês tenham sempre fé, mantenham sempre fé de que coisas boas estão chegando, tá? Falei aqui para vocês dessa ideia de vocês mudarem, né? A forma de pensar de vocês, e essa carta fala justamente isso, né? Mudar a mentalidade, principalmente abrir a mentalidade para entender que você pode ter coisas boas, você pode ter uma vida boa, você pode ter uma vida farta, você pode ter uma vida com amor, tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês aqui na opção número 1, gratidão a todos vocês que assistiram essa opção, que o povo cigano abençoe aí os seus caminhos. E vamos agora aqui para a opção número 2, vamos lá, vamos lá, salve o povo cigano, gente, vou dar uma pequena pausa aqui, vocês vão sentir porque eu esqueci minha água e eu estou seca, então, vamos lá, pessoal, opção número 2, então, vamos ver aqui o que o povo cigano traz para vocês. Quem não assistiu a opção número 1, falei que a gente pode considerar um prazo aqui, tá? De até 30 dias, é claro, né, que é um prazo aproximado, mas vamos considerar aqui esses acontecimentos até os próximos 30 dias, tá? Opa! olha, olha, O povo cigano aqui já abre essa opção aqui trazendo sorte nas questões financeiras pra vocês, tá? Eles vêm falando de uma alteração, de uma mudança em algum processo de justiça, né? Assim, eles vêm falando de um novo ciclo que começa, né? Então, as coisas começam a caminhar, documentações que vocês precisavam, talvez fiquem prontas, tá? Então, tem esse benefício aqui, né? Pra algumas pessoas, é engraçado que na opção 1, quem assistiu também apareceu algo relativo. Algumas pessoas têm o encerramento desse processo, tá? O povo cigano também, né? Vem falando dessa questão financeira que vai estar bem beneficiada nos próximos 30 dias. Então, aproveitem, tá? Oportunidades vão surgir, sim. Tem comunicações pra chegar, tem notícias e são notícias muito boas de dinheiro. Tem gente aguardando algum dinheiro, principalmente que vem de longe, né? Ou se você faz contatos aí com o exterior, tem clientes aí no exterior, pode ser que aumente tudo isso nos próximos 30 dias, tá? Tem um aumento aqui grande, tem aumento de vendas, aumento do que você comercializa aí, tá? E assim, o povo cigano tá falando que os seus horizontes aqui, literalmente, tendem a ser expandidos nos próximos 30 dias no que diz relação, né? No que tá ligado aqui à tua vida financeira, à entrada, aos ganhos mesmo, tá? Tem pessoas aqui, inclusive, que vão realizar pequenos deslocamentos pra melhorar a vida financeira. Pode ser uma venda, né? Pode ser, às vezes, um curso que você queira fazer numa cidade próxima também, né? Num local próximo. Aqui são deslocamentos curtos. Às vezes tem que passar uma noite, alguma coisa assim, tá? Eu vejo tudo bem ligado aqui à área financeira. Algumas pessoas também, né? Saindo um pouquinho dessa parte do dinheiro, o povo cigano fala de vocês também se afastando de alguma forma, assim, se afastando muito da materialidade, né? Deixando isso fluir, tá? Quero que vocês entendam bem. Tem muita gente, talvez, muito focada, muito dedicada a isso. Tá pedindo pra que vocês se afastem muito da rotina, né? Do dia a dia. As coisas estão fluindo, né? Não é que vocês não precisam fazer nada. Eles pedem pra que vocês flexibilizem um pouquinho, tá? Aqui tem gente de alma muito leve, mas com os pensamentos muito pesados. Principalmente por conta do dinheiro. Mas o dinheiro vai entrar, tá? Não é aquela história de ficar sentadinho no sofá achando que vai cair um saco de dinheiro na tua casa. Não. Mas assim, claro, gente, né? Tem que ter o foco, mas não é 100% do tempo. Aqui, eu quero falar pra vocês não ficarem bitolados com relação a isso, tá? Entendam. Pra quem escolheu a opção número 2, as coisas vão fluir. Você vai se estruturar. Você sai de um período difícil, né? Muitas pessoas saem de um período de escassez. E o povo cigano fala pra vocês assim. Precisa mudar o pensamento com relação à prosperidade e à escassez. Quanto mais você vibra no eu não tenho, né? Mais você vai atrair isso pra sua vida, tá? Então, tenta vibrar, né? Por mais difícil que às vezes seja a condição financeira, quanto mais você pensa em dívida, em conta, né? Em economizar. E às vezes essa economia pode chegar a ser até uma mesquinhez. Menos você vai ter, tá? Então, é a questão também do pensamento, da vibração que a gente fala muito aqui, tá? O povo cigano tá trazendo essas viagens, como eu falei pra vocês. E tem pessoas aqui, né? Saindo um pouquinho dessa questão do financeiro. Tem algumas pessoas que talvez vão fazer uma viagem, é como se fosse um pequeno retiro, sabe? Você vai pra algum lugar. Pode ser um lugar mesmo que trabalhe com o retiro, mas você talvez faça esse pequeno deslocamento, esse pequeno isolamento, a gente pode falar, pra se entender novamente, pra colocar os pensamentos no lugar, pra sair desses pensamentos acelerados. Eu tô vendo pensamentos aqui que vão, que precisam se acalmar, tá? O povo cigano fala que vocês precisam enterrar o passado, né? Muita gente tá com pensamento fixo em alguma situação de passado. Não sei que situação que é, mas já deu. Às vezes você pode até falar, tô curado, tô curada, mas não tá. Então, se abre uma energia pra você trabalhar isso dentro desses próximos 30 dias. Talvez você não consiga se afastar fisicamente, tá? Pra fazer essa limpeza, né? Pra colocar as coisas em ordem. Mas você pode conseguir, né? Foi o que nós falamos, não viver tão bitolado. Mas você pode conseguir esses momentos pra que você faça isso, inclua isso na tua rotina, né? Tenta separar ali meia hora, né? Pra você meditar. Às vezes você escrever, né? Escrever o que precisa sair da tua vida e realmente tirar. Escrever o que você quer atrair na tua vida, tá? Então, tem esse alto trabalho, muito intenso, que o povo cigano tá pedindo pra que vocês façam, tá? Tem dinheiro de herança entrando aqui também. Alguma venda é concretizada. Outra coisa, tem pessoas aqui lutando, ó. Isso aqui, eu posso falar que... Tá aí na média de 8 a 12 anos. Tem alguém lutando aqui com situações de herança, inventário, né? O que que às vezes acontece, gente? Às vezes a pessoa que viveu encarnada aqui era extremamente ligada ao campo material, aquela pessoa extremamente materialista. Então, a gente sabe que tem situações que as pessoas acabam bloqueando a vida aqui. Pode tá agarrado aí, pode tá preso a essa parte, né? Pode tá aí... Vamos supor que você tenha imóveis, né? Que você tenha imóveis de herança, que você queira vender, que você queira se desfazer, né? Precisa, né, mudar isso. Às vezes tem imóveis que inclusive estão fechados, né? Tá se deteriorando, perdendo valor. Mas o povo cigano fala que isso pode ser muita influência do desencarnado, que era muito apegado aqui, né? Quando viveu aqui. Então, convém vocês trabalharem essa parte também, né? Trabalhem a missas, né? Visitem o cemitério se vocês sentirem essa necessidade. Claro, se essa pessoa estiver enterrada. Trabalhem a parte espiritual, trabalhem a limpeza, trabalhem a desconexão. Se precisarem, vão pedir ajuda, vão a uma casa espírita, né? Peçam vibração aí pra quem já desencarnou, tá? Porque pode ser que o outro lado, pra quem tá nesse processo muito antigo, eu tô falando, tá? Seja uma pessoa muito apegada ainda, muito resistente a soltar as coisas do plano físico. Então, trabalhem esse campo aí, busquem ajuda, tá? Ó, o povo cigano tá trazendo uma energia espiritual aqui, saindo da tua casa, tá? E aqui é uma energia que talvez você nem estivesse atenta ou atento. Vocês sabem aquela história, assim, as coisas começam a dar errado, começa a ter briga, começa a ter discussão dentro de casa e vocês não sabem por quê? É porque tem uma energia tentando invadir, tá? Tinha uma energia, né? Ou, se ela estiver vibrando aí, é como se isso já estivesse finalizando, tá? Então, o povo cigano fala dessa finalização, dessa negatividade, alguma coisa pra mexer com as estruturas, alguma coisa que poderia mexer com a vida familiar, com os relacionamentos. Então, isso tá saindo, né? Tem muitas pessoas aqui com um desgaste mental muito grande e o que que é esse desgaste mental? Sabe aquela história, é, cabeça vazia, oficina do diabo? Em tudo você vê problema, você acha que todo mundo tá te perseguindo. Isso, com certeza, pode ser uma energia espiritual que foi mandada, a gente não pode descartar isso, tá? De jeito nenhum. E, em grande, em grande parte, aqui eu vejo, né? É, e vou falar pra vocês que isso é da família, tá? Família, parente, né? Claro, né, normalmente é desse lado que vem alguém que não quer o teu crescimento, não quer a tua prosperidade, tá? Então, o povo cigano vem falando dessa energia ficando pra trás. Acredito que vocês ou estão fazendo algum tipo de rito, de ritual, estão rezando, né? Estão pedindo amparo, estão pedindo apoio, e essa energia, aos poucos, está se dissipando. Então, não parem o que vocês estão fazendo, tá? Eu falaria até pra intensificar esse processo de limpeza, pra tentar acelerar, né? Tirar esse resquício, tá? Pra abrir pra um novo ciclo, né? Porque aqui abre pra uma proteção, pra uma firmeza, pra uma família mais estruturada, pra uma família que se entende até de uma forma melhor, tá? Então, o povo cigano está trazendo essas informações pra vocês. Tem um amigo espiritual aí próximo a vocês que, se vocês não sentem, é bom tentar dar uma afinada aí. Porque é uma figura da espiritualidade que, de alguma forma, tenta dar uma cutucada em vocês, falar, ó, tem coisa estranha, tá? Sair desse padrão também do negativo, tá? Pra algumas pessoas, o que que acontece? O que que o povo cigano vem alertando aqui? Nem tudo é feitiço, nem tudo é magia, tá? Mas, às vezes, é o que a gente fala, a gente faz a automagia. Às vezes, você tá dentro da tua casa e você tá pensando só coisa ruim, tá? Só assistindo coisa ruim, né? Tá conversando assuntos, assim, pesados, de extrema negatividade, tá consumindo, né? Esse tipo de conteúdo também negativo, pesado. Então, é, cuidado também, né, com esse tipo de pensamento, tá? Por quê? O povo cigano fala que quem escolheu a opção número 2 tem esse raciocínio mais rápido, né? Tem, é, uma agilidade do pensamento, só que essa agilidade vai, assim, na velocidade da luz pro negativo e pro positivo. Então, tente direcionar isso muito mais pro positivo do que para o negativo, tá? Então, muito trabalho mental aqui nos próximos 30 dias pra não deixar essa energia tentar invadir. E é o que eu vivo falando aqui. Isso aqui pode ser, inclusive, a conexão mental com outras pessoas, tá? Então, bastante atenção. O povo cigano fala de, ó, mudanças na casa de vocês, né? E são mudanças positivas, tá? São mudanças que vão trazer firmeza pra vida de vocês, um espiritual, né? Uma egrégore espiritual, a tua família espiritual, talvez mais presente. É como se você desse mais acesso, se você pedisse mais amparo, pedisse mais direcionamento, tá? Agora, com relação a situações familiares, né? De pessoas que talvez não convivam aí com você, o povo cigano fala de coisas que podem dar uma acalmada, tá? Eu não vejo aqui, pra quem tá brigado, né? Pra quem tá afastado, reaproximação, tá? Eu vejo cada um vivendo aí no teu canto, mesmo porque tem uma certa parada, que é como se cada um estivesse tocando a tua vida. Eu não vejo nem, né, quem escolheu a sua opção número dois, se tiver brigado, né, discutido com alguém aí, e tá afastado, eu não vejo você com essa vontade de se reconectar com essa pessoa, né? A sua vontade é ficar ali no teu canto e fazer as tuas coisas, seguir a tua vida. Eu não consigo ver isso, tá? O povo cigano tá falando aqui de pessoas com problemas de saúde, aqui a gente vai levar muito pro mental também, né? Aquela pessoa, você pode ser aquela pessoa que acha que tem alguma coisa ruim, pode ser a questão da somatização, ai, fulano falou que tá com tal doença, você já pega, tá? Então, atenção também com isso. E aqui também pode ser essas doenças virais, tá? Então, atenção aí, tipo a gripes, resfriados, essas, às vezes um tipo de virose, então cuidado com a alimentação, cuidado se você mantém contato com uma pessoa que tá aí contaminada de alguma forma, tá? É nada grave, claro, mas a gente sabe que isso sempre estressa, acaba debilitando, tá? O povo cigano tá trazendo você também, assim, como se você estivesse mais firme na tua palavra. Sabe aquela história? Não é o que fala, é como fala. Mas, assim, sabe aquele tapa com luva de pelica? Sabe você, sabe aquela pessoa que vem tentar tirar você do sério e você acaba desmontando a pessoa, mas você desmonta, assim, com palavras bonitas, com uma história mais bonita? Vocês vão tá com essa abertura aí nos próximos 30 dias, tá? Então, aproveitem, né? Aproveitem pra usar isso pro lado positivo de vocês, pro lado positivo da vida de vocês, tá? Tirando essa questão espiritual aí da casa que tá acabando, né? Do teu lar, o povo cigano traz uma espiritualidade aqui, né? Agora, você como pessoa, você como ser, né? Como indivíduo, traz uma espiritualidade mais firme aí pros próximos 30 dias, tá? Algo aonde talvez você tenha uma confiança maior, pode ser que você tenha algum tipo de resposta também, tá? Tem contatos espirituais aqui, a gente pode falar de algum tipo de comunicação, de troca de informação, e tem muita liberdade pra você trabalhar a tua vida espiritual, então, trabalhar com quem você confia, tá? Pode ser que alguém fale pra você, não, né? Corrente cigana, sei lá, é só vela branca, mas você fala, eu quero acender uma laranja, entendeu? E você vai seguir as tuas intuições, tá? Você vai seguir as tuas sensações, porque quem tá te mandando essas mensagens é o plano espiritual, tá? Com relação a trabalho, o povo cigano vem falando também de algum tipo de trabalho, é pra quem tá, né, num emprego, nada muda muito, tá? Não vejo nem progresso, nem que vocês tenham algum tipo de perda, mas, quem está aí disponível, pode ser que apareça, aqui eu vejo muito como trabalhos temporários, tá? E que você vai gostar muito de fazer, é, e pode ser que esse trabalho temporário acabe até virando algo fixo, tá? voltando ali naquela ideia de quem já tem um trabalho fixo, né, e nada muda no teu trabalho atual, pode ser que apareça esse bico também, esse extra pra você, e eu falo que vocês deveriam aceitar, né, tentem encaixar aí na tua rotina e aceitem, porque vai ser muito bom pra vida de vocês. Ó, o povo cigano tá falando aqui de relacionamentos que valem a pena, tá? Relacionamentos que são bons, pessoas que você quer manter do teu lado, aqueles, sabe o que é um relacionamento bom? Você sabe aquela pessoa que para pra te ouvir? Aquela pessoa que realmente se faz presente na sua vida? É, isso é um relacionamento bom, né, aquela pessoa que dedica um tempo, aquela pessoa que para no meio do dia e fala, nossa, né, mandei uma mensagem só pra saber se tava tudo bem, só pra dizer que eu tava com saudade, tá? São relacionamentos que te preenchem, então o povo cigano fala desse tipo de relacionamento que talvez você pode estar inseguro, pode estar insegura, isso vai ser curado na tua vida, tá? Mas guardem isso, tá? É alguma coisa que tem que valer a pena, né? Agora já pra algum tipo de sociedade, algum tipo de parceria, o povo cigano fala pra vocês assim, vocês podem seguir em frente se for algo pontual, isso aqui não é aquela sociedade mesmo, né, montar um negócio que você quer que cresça, que progrida com outra pessoa, o povo cigano fala que isso por enquanto não é pra você, tá? É mesmo, principalmente se vocês forem montar esse negócio aí com uma figura masculina, pode ser que essa pessoa, assim, sabe aquela pessoa que fala muito, né, aquela pessoa que, aquele tipo que conhece todo mundo, né, mas bem no fim não realiza nada, é mais ou menos isso, é uma pessoa que busca aqui se apoiar nas outras pessoas e detalhe, né, é um detalhe muito, muito evidente aqui, não é uma pessoa confiável, tá, então assim, pode ser um homem? Pode, mas também pode ser uma mulher com aquela energia masculina mais evidente, mais exacerbada, tá, mas é uma pessoa que pode ver problema em tudo também, tá, um outro tipo de personalidade, é, ou essa que fala demais, que conhece todo mundo, né, mas ela só conhece, ela não tem talvez o poder, ela mesma não tem esse conhecimento, né, e pode ser essa outra pessoa que coloca problema em tudo, tá, o povo cigano aqui tá falando assim, ó, tem pequenos problemas de comunicação também com alguma outra pessoa aí do teu convívio, tá, uma pessoa que você possa ter um laço estreito, aqui eu posso falar pra vocês que pode ser um relacionamento sim, e aqui também pode ser um dirigente espiritual, né, pode ser alguém que você confie, digamos assim, a tua espiritualidade, então o povo cigano fala que tem alguma dificuldade de comunicação, tá, então, essa dificuldade sim, ela é solucionada, mas ainda assim, eles falam que vocês não precisam tipo abaixar a cabeça pra tudo que é falado, né, não é brigar, bater boca, essa história, mas é colocar aqui o teu ponto de vista, tá, e cuidado, não sei em que área da tua vida, tá, pode ser em relacionamentos, sim, se você não quer reatar o teu relacionamento, se você não quer curar esse relacionamento, cuidado com um homem, assim, bem traidor, uma pessoa que ilude bastante, aquela pessoa que vai falar que vai fazer e nunca faz, né, aquela pessoa que te promete muita coisa e não faz, também, né, que eu tenho uma ilusão muito grande, e pra algumas pessoas, sim, pode ser nesse campo do romance, nesse campo do amor, né, quem principalmente está iniciando um relacionamento agora, a pessoa que vem pra tua vida e daí vocês podem entender que é tanto na, tanto homens quanto mulheres, é só pra parte sexual, tá, a pessoa que vem fala que você é a pessoa da vida dela, mas vai te usar e tchau, né, e isso vai te causar alguns problemas, né, é como se, assim, é um castelinho de areia que a pessoa constrói na tua cabeça, tá, então, vocês estão com a sensibilidade muito boa, né, principalmente aí quem está solteiro, quem está em busca de alguém, se esse não for o teu foco, esses envolvimentos rápidos, né, sem se aprofundar, corra, porque isso pode te causar uma desestabilização emocional muito grande, tá, o povo cigano vem falando também aqui o seguinte, tem alguém, né, nós falamos já de trabalho, mas aqui ele vem falando de uma forma muito intensa de alguém sendo beneficiado, de alguém sendo reconhecido no campo do trabalho, tá, pode ser uma promoção, pode ser um elogio, né, mas tem algum tipo de promoção, a gente pode entender, tá, não vejo como sendo um bônus financeiro, mas aqui tem uma promoção que acontece no teu trabalho, um reconhecimento, reconhecimento, a gente pode falar também, tá, tem um homem perto de vocês, né, que pode estar com problemas de saúde, aqui não me fala muito a idade, eu acredito que não seja uma idade, assim, tão avançada, mas problemas que vão e vêm, tá, o povo cigano fala que vocês precisam talvez buscar um outro profissional que tem problemas escondidos que esse profissional não está conseguindo detectar, para algumas pessoas a gente cai muito naquela história da somatização, né, pode ser um homem que tudo que o outro tem de doente ele também tem, então atenção com isso, pode ser que você esteja buscando um médico, aí sei lá, vamos pôr um gastro e você precise realmente de um psiquiatra, tá, para essa pessoa, é uma pessoa que você cuida, é uma pessoa que você tem aí afeto, pode ser um filho inclusive, tá, vamos ver o que mais que o povo cigano traz para vocês, tem alguém aqui que vai desmerecer uma vitória sua também, tá, mas não é para você dar bola, porque aqui é a pura inveja, principalmente uma vitória assim que você batalhou muito, que você se dedicou muito por isso, tá, então vamos supor que você compre uma casa, a pessoa vai botar defeito, tá, mas não é para você dar atenção, tá, vamos ver o que mais aqui que o povo cigano quer falar para vocês, cuidado com quem você deixa entrar na tua intimidade, tá, principalmente para quem você conta os teus segredos mais íntimos, o povo cigano está trazendo aqui ó, é, alguma pessoa aproveitadora aí na tua vida, né, que talvez chegue perto de você para ter mais informações e ainda use isso contra você, né, vejo novamente amizades falsas, pessoas extremamente ciumentas, é aquele tipo de pessoa que não quer ver ninguém bem, se aproxima de uma pessoa, usa, né, ela meio que como suprimento, sabe aquela pessoa que se alimenta do mal, é mais ou menos isso, tá, então atenção com o que você conta para essas pessoas, com o que você revela, principalmente os teus planos aí, tá, e gente, aqui, ó, vamos lá, reforcem, tá, o cuidado espiritual na vida de vocês, né, aqui o povo cigano está trazendo isso como algo que pode acontecer no futuro, então reforcem, porque tem alguém que de alguma forma pode trabalhar, né, acredito que isso não é para todo mundo, mas alguém que vai trabalhar muito forte espiritualmente para te derrubar, tá, é uma pessoa que talvez esteja buscando sobre magia, né, eu vejo estudo de magia aqui, só que sabe aquela pessoa que leu meia página do livro e acha que já pode fazer, essa pessoa pode causar um grande estrago, tá, tanto na tua vida quanto na vida dela, é como jogar, tipo, a meleca no ventilador, né, vai sobrar para ela, vai, mas infelizmente aqui pode sobrar alguma coisa para você, então tem um pouquinho mais de cuidado aí, um pouquinho mais de proteção, tá, é, essa pessoa aqui pode ser uma pessoa que está recentemente na tua vida, é, uma pessoa que, sabe aquela, às vezes tem pessoas que se enganam, né, você conhece a pessoa, fala, nossa, ela é fofa, ela é maravilhosa, e bem no fim, assim, é um demônio de saia aqui, tá, é, então, o povo cigano fala para vocês se protegerem, né, talvez vocês saibam quem é, pode ser uma nova amiga de trabalho, pode ser uma colega, pode ser que você esteja num relacionamento recente, e pode ser alguém aí da família aí, do teu amor, tá, então cuidado, né, aqui o povo cigano está falando assim, nem tudo que reluz é luz, tá, aquela pessoa que você olha e você fala, nossa, nunca imaginei que fulano, que fulana seria capaz de fazer tal coisa, né, é capaz, é capaz de coisas piores, então, tomem bastante cuidado com a energia de vocês, não revelem planos, não revelem nenhum tipo de ideia, principalmente, que você tem, né, o baralho tem, acho que foi a leitura de antes de ontem, se eu não me engano, vem falando de pessoas ao teu redor querendo ou colher os frutos pelo teu trabalho, pelas tuas ideias, ou até colegas aí roubando a tua, a tua ideia e passando na frente, tá, e, assim, e se apropriando disso, então tomem atenção, tá bom? Pra quem tá buscando retomar algum tipo de curso, né, algum tipo de estudo, o jogo fala que é pra vocês esperarem um pouquinho mais, né, tem uma retomada que, assim, parece que vocês começam com tudo, mas pode ter algo que desestabilize vocês, né, no meio desse processo aí, informações que não são claras, eu não sei, tá, tem um incômodo aqui com relação a novos conhecimentos pra vocês, né, não é, talvez dentro desses próximos 30 dias que vocês tenham que retomar esses estudos, então o povo cigano fala que não é um bom período pra vocês fazerem isso, tá, falei pra vocês na leitura passada que tem pessoas que podem ser promovidas aqui de alguma forma, tá, e o jogo tá confirmando essa promoção, só que a gente sempre sabe, né, vem a promoção e vem aqui a ação da inimiga, né, e aqui pra grande maioria das pessoas é uma mulher, é como se ela tentasse armar alguma coisa pra desmerecer aí o teu sucesso, tá, então cuidado aqui com essa coleguinha de trabalho, tá, aí você pode falar pra mim, nossa, mas eu estou tendo sucesso, um crescimento maior e eu sou autônomo, é alguém perto de você, né, foi como eu falei, pode ser uma amiga, né, pode ser, sei lá, uma coleguinha, um parente, né, uma vizinha, tá, pra grande maioria que é uma mulher, tá bom, então atenção a essas situações aí mais delicadas, tem notícias boas também, tem notícias boas, tá, tem notícias boas que trazem clareza pra vocês, tá, por que que o povo cigano tá falando pra, talvez vocês não, dedicarem um tempo pra estudo agora, porque acredito que a cabeça de vocês vai estar mais, vai estar mais focada, os pensamentos vão estar mais direcionados, né, o teu racional vai estar mais direcionado a combater essas pessoas, a trabalhar a tua proteção, a saber quem sim e quem não, tá, vai ter uma clareza mental, o jogo fala de uma abertura, né, como se as cartas literalmente fossem colocadas na mesa e dentro dos próximos 30 dias você vai ter a certeza mais do que nunca de quem tá do seu lado, né, de verdade, aquela pessoa que você sabe que você pode contar e quem só está ao seu lado pra usufruir de alguma coisa, tá, é pra te usar literalmente, nem que seja fazer o teu ouvido de pinico, então, o povo cigano tá falando isso pra vocês, tá, cuidado com exposição também, acho que até fazia um tempo que não saía isso, e exposição assim, aquela exposição na internet, aquela história de ficar postando fotinho, né, fazendo check-in em todo lugar que vai, cuidado gente, não precisa fazer isso, tá, é, porque quando você, quando você faz isso em excesso, eu não tô falando pra ninguém viver fechado numa redoma, parece que você precisa provar alguma coisa pra alguém, e de novo, não precisa provar nada, tá, 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 tua vida vai movimentar pra caramba nesses próximos 30 dias, hein, né, um prazo aí aproximado, é, aqui tem uma bela de uma guinada, tá, é, então assim, é, eu acho que ao final desses 30 dias, né, vou entender isso aqui como uma finalização desse pequeno ciclo, muitas limpezas realmente vão ser feitas, cortes bruscos, né, situações que talvez você jamais tivesse imaginado na tua vida, vão acontecer, tá, então assim, corte dessas energias, com certeza, se você, é, entendeu a mensagem que tá sendo passada aqui, você vai conseguir fazer, tá, vem também, é, uma mudança assim, quem tá vivendo principalmente nos dias mais parados, muito marasmo, isso melhora, tá, isso melhora muito na tua vida, você encontra aí um novo caminho, povo cigano também vem falando de, gente, isso aqui é um novo amor chegando na tua vida, mas você sabe aquele amor gostoso, aquele amor recíproco, né, aquela pessoa que, é, realmente te entende, você entende essa pessoa, é, coisas que na verdade são muito raras hoje em dia, aquela pessoa que tá com você porque gosta de você, né, porque, é, às vezes pode até ter conhecido o teu lado pior já em algum momento da tua vida e ela sabe que é você, né, a pessoa da vida dela, e o que que acontece, vocês, cuidado só pra não se sabotarem, tá, tem pessoas aqui que viveram relações tóxicas de todo lado, né, é, pode ser relação tão tóxica mesmo um namoro, um casamento, pode ser uma relação tóxica na família, né, muito comum, dentro do emprego, alguma coisa onde você se sentia presa, travado, né, é, diminuído, né, diminuída, inclusive, então, o povo cigano fala que, é, pra vocês acreditarem que existe a possibilidade de aparecer uma pessoa boa pra vocês relacionarem, eu tô falando aqui no campo do afeto, né, no campo dos relacionamentos, do romance, que é algo que tá muito evidenciado, mas pode ser no campo das amizades também pra algumas pessoas, tá, pode ser no campo do trabalho, pode ser que você encontre um trabalho e tenha um ambiente muito gostoso, que você se sinta muito acolhido, e daí o que que eles falam? Cuidado com a auto-sabotagem, porque, às vezes, a gente vive tanto tempo no que é ruim, que é difícil a gente reconhecer o que é o bom, ou a gente sempre fica esperando que algo ruim vá acontecer, né, sabe aquela história, tá muito bom pra ser verdade? Então, tira isso da sua cabeça, tá, conseguindo falar pra vocês acreditarem que vocês vão, né, e merecem, né, essa felicidade toda que tá no caminho de vocês, vejo muita felicidade mesmo, vejo muito amor, eu vejo muita bondade, eu vejo bons sentimentos, né, na vida de vocês aí, as coisas começam a mudar de alguma forma, tá, tem pessoas, inclusive, que vão acabar se mudando externamente, né, talvez ficar um pouquinho mais vaidoso, né, um pouquinho mais vaidosa, vai se cuidar um pouquinho mais, vai sentir essa necessidade e vai sentir bem, né, com o que você estiver fazendo. Tem gente, inclusive, pensando em fazer algum pequeno procedimento estético aí, né, pode ser uma coisa assim, levemente invasiva e o povo cigano, né, fala que isso pode ser muito bem sucedido e vale sempre aquela história, né, procurem profissionais aí conceituados, que tem algum tipo de indicação, tá, ó, novamente, né, traz aqui uma abertura espiritual grande pra vocês, tem um novo começo, tem um novo começo de contatos espirituais, inclusive, né, de você acreditar mais nisso, já falei pra vocês, eu acredito que a espiritualidade é uma base importantíssima da nossa vida e continuo falando, tá, então o povo cigano pede pra que vocês priorizem isso, né, e quem já é bastante apegado aí na vida espiritual, a gente pode falar de um crescimento, de, é como eu sempre falo aqui, né, aquela conexão mais afinada, aquela conexão mais estreita, tá, aqui eu tenho muito, quando aparece esse curandeiro aqui pra mim, eu tenho muita ideia de mentor, né, te auxiliando, tá, é, 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 funcionando de alguma forma e, outra coisa, essas duas cartas aqui, elas falam que se abre essa energia, novos começos, e assim, pra cura, gente, e aqui vocês podem entender cura física, lembrando, não larguem só o espiritual, tem que ter o acompanhamento aqui no nosso plano, mas a gente tem curas, a gente tem energia presa que acaba se soltando situações negativas saindo da tua vida, tá, o plano espiritual tá, é, abrindo um novo começo na tua vida, principalmente na tua vida pessoal, a gente pode falar, tá, tem mudanças positivas e vocês tem que integrar isso na vida, é como eu falo, né, às vezes a gente vive tanto no negativo, tanto no sofrimento, tanto na escassez, que quando as coisas positivas começam a tender, a acontecer, a gente custa acreditar que aquilo é pra gente, né, é, que aquilo vai ser bom e que aquilo tá acontecendo mesmo, que é real, e eles falam pra vocês, aceitem, né, aceitem essa vitória na tua vida, tá, a vitória é de vocês, a vitória tá no caminho e acredito que dentro desses próximos dias, aí, desses 30 dias em média, muita coisa vai acontecer, muita coisa vai mudar, tá, inclusive muita gente abrindo o olho pras situações que talvez você quisesse, sabe aquela história, eu tô vendo uma situação errada, mas eu meio que vou, vou me esquivar, o povo cigano fala que não é pra você fazer isso, tá, que porque querendo ou não a situação vai vir à tona, né, uma revelação bastante importante aqui, que pode mexer de forma muito intensa e pro lado positivo da tua vida, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a opção de número 2, né, espero que eu tenha ajudado a todos vocês, que o povo cigano abençoe os caminhos de vocês aí dentro desse próximo período, gratidão a todos vocês, fiquem com Deus e a gente se encontra em uma próxima leitura, tchau, tchau!